Música Fala galera, aqui tá falando o Paulo Vitor Gamer, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui com o DR Oi galera Com o Brian Oi pessoal E com o Branco Oi gente E bom gente, hoje é o meu especial de 60 inscritos e ó Eu vou pedir pra vocês passarem no canal do DR que é Gustavo Henrique BR Canal do Brian que é Brian Magalhães E do do Branco que é Ricardo Gamer BR Então passa lá que eles também estão fazendo um vídeo bem legal Bom, esse mapa aqui eu e o Zeus criou Não sei se vocês conhecem Mas bom, é um apocalipse zumbi que a gente tem que sobreviver por 10 minutos E foi o meu primeiro mapa Então já deixe seu like e se inscreva no canal Ó, essas aqui são as armas As armas são a mesma coisa É, tudo a mesma coisa Tem a lanterna Tem a lanterna porque o mapa tá bem escuro E bom, eu vou mostrar pra vocês a cidade aqui ó A cidade tá tudo pegando fogo Opa, eu esqueci de mostrar o negócio Bom gente ó, aí tem essas escritas aqui ó Vocês são caçadores de zumbis Salvem a cidade enquanto dá tempo Aí vocês vão nesse lugar E lá na floresta, lá na frente Vai ter um zumbi que você matar né Não vai ser na cidade Bom, eu chamei meus amigos aqui Porque o mapa pede quatro pessoas né Então vamos lá E aí ó, chegamos aqui Já deu outra linha É, tem que fugir Meu Deus Meu Deus, lá vem muita gente Eu já mostrei esse mapa pro DR ó Meu Deus do céu Zumbi Mano, parecendo muito zumbi Achei que eu já zerei Eu botei o máximo de zumbi que era pra aparecer Problema não Ai Gente, só toma cuidado Porque quando faz algum tirão Que nem esse aqui ó E você pular Você pula lá no meio Não tem como tu sair mais Eu sei Eu sei Só vai matar o DR Que bom Toma, toma, toma Toma, toma, toma Seus pobres Tudo pobre, tudo pobre Tudo pobre Já destruíram uma casa aqui ó Que não era pra destruir Mas destruíram Que história Não tem história não Pra que história Tem 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 Toma, 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 toma Eu queria poder botar Cada zumbi que cê mata Xperia Mas não sei como é que bota isso não Tem um mundo de zumbi Atrás de mim Socorro 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 Não 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 Meu Deus do céu Tome, 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 tome Não Não Ai seus pobres Segura Ai eu quase me mato Cristiano Ronaldo Respeita Seus pobres Seus pobres Pobre 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 Tome 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 Gente Meu Deus do céu Mão 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 Maluco Alguém Alguém me ajuda Trinta zumbi Atrás de mim Eu também Sai da frente Será Para frente tu Agora eu vou te dar Tome Tome Para Vai sem querer Você me deu 30 quilos Vai sem querer Socorro Mata Meu Deus do céu Boa Vai destrói aquilo ali também Uuuuh Fazendo a lenda Para fazer a lenda Uuuuh Ai meu Deus Acontei Vai ter 5 minutos Estrói Tome Tome Ae Ae Falta só mais um Tome 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 Só falta mais um Vai daí Vou te ajudar Minha gente Eu botei muita vida Nesse bicho Aqui Toma Vem 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 O 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 Vou descarregar, vou descarregar meu peixe, essa bosta, vai gente, para não, para não, respira, calma, respira, moça, Acho que ganhamos, bom, agora vamos tirar um x1, agora vamos se matar, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh porque você só foca em mim? E o Brás venceu, o Brás venceu, mas ele continua sendo um boss, Ah!